tem que colocar muita força pra você ver como que ficou olha só depois que você descobrir o que carvão limão e um pouco de areia pessoal, vai fazer com as suas panelas, com as suas vasilhas aí na sua casa, nunca mais você vai querer comprar detergente então eu vou mostrar a mistura pra vocês pessoal, olha só vou começar a fazer, que é incrível e você não vai gastar quase nada areia é uma coisa que todo mundo tem em casa limão também, e carvão também é algo que todo mundo tem em casa, então você vai descobrir aqui uma mistura absolutamente forte pra você poder estar clareando as suas panelas, areando as suas panelas olha só pessoal, você pode fazer com uma sacola de plástico, ou você pode estar fazendo com um pedaço de pano velho, ou com uma meia, eu vou fazer aqui com uma meia porque eu acho bem mais prático então, a gente vai precisar de dois pedaços de carvão, pedaços grandes, vou estar colocando aqui dois pedacinhos de carvão e a gente vai precisar também na sequência de um martelo olha só a gente vai dar um jeito aqui pessoal de segurar as pontas e juntar os dois aqui, tá vendo? igual eu tô fazendo tem que ficar junto os dois e pressionado a partir daí eu já posso começar aqui a socar essa misturinha então vai ser bem rápido e eu vou socar aqui pra vocês verem como que é simples bom pessoal, terminei aqui de socar aqui o carvão eu não soquei uma quantidade muito grande porque eu não vou fazer uma mistura muito grande isso aqui varia de acordo com o tamanho da mistura que você quiser fazer se você quiser fazer uma mistura muito grande pra durar muito tempo é só você aumentar a quantidade de carvão e aumentar a quantidade aqui de todos os ingredientes que a gente vai estar usando eu vou estar colocando aqui uma peneirinha e eu vou despejar aqui tudo que foi socado aqui dentro da peneirinha pessoal olha só aí a gente vai peneirar isso aqui de um jeito muito rápido deixa eu pegar aqui uma colherzinha aqui pra me auxiliar eu tenho certeza que depois que você ver o tanto que essa misturinha aqui é potente você não vai mais querer comprar detergente tá o detergente vai se tornar até inútil pra você porque é uma mistura que é muito mais eficiente tá e a gente vai estar limpando a panela aqui inclusive sem utilizar o bombril tá imagina se a gente parasse pra usar o bombril então tá olha só eu fiz essa quantidade aqui ó da mistura o carvão pessoal ele é extremamente abrasivo tá e ele vai clarear demais vai arear demais aqui as nossas vasilhas tá eu vou estar pegando aqui ó eu peguei uma areia aqui né do quintal mesmo tá por isso que está um pouquinho assim com com alguns pedacinhos de folha né mas eu vou pegar aqui a parte mais limpa da areia possível tá deixa eu tirar esse negocinho daqui ó eu vou estar utilizando aqui ó uma colherzinha e meia mais ou menos aqui de areia tá você não pode colocar mais areia do que o carvão tá tem que ter bem mais carvão do que areia olha só a areia também é extremamente abrasiva e nessa mistura aqui ela vai cair como uma luva tá o limão pessoal ele é muito ácido todo mundo sabe que o limão ele é extremamente ácido e nessa mistura aqui ele vai literalmente derreter tá a gordura impregnada aqui na sua panela tá nas nossas vasilhas esse limão aqui pessoal ele é um limão que é um pouco mais ácido do que o normal é até recomendado fazer essa mistura com ele porque esse limão aqui ele é o o limão tai chi tá ele é um pouco mais ácido do que o normal do que o limão rosa por exemplo então eu vou estar utilizando aqui a quantidade de limão pessoal é assim ó quando você começar a mexer e você ver que deu liga que virou tipo uma pasta uma massinha você já não precisa colocar mais limão tá no meu caso aqui eu ainda vou ter que utilizar mais um porque aqui não deu liga o suficiente tá vou usar o pequenininho aqui agora pra gente poder fazer tipo uma massinha aqui tá ó esse aqui tá bem mais caldoso ó talvez utilizando só um lado dele já dê vamos ver dá uma mexida aqui pra conferir então vou colocar mais um pouquinho do outro porque ainda ainda tá um pouco pegajoso tá pessoal mas agora sim vai ser o suficiente eu tenho certeza que não vai precisar de outro limão tá então a gente usou aqui um limão grande pra essa quantidade aqui né a gente usou um limão grande né e um limão pequeno tá ó bem simples de fazer tá vendo tá pronta aqui a nossa misturinha tá pessoal e eu vou mostrar pra vocês agora na prática como que a gente vai tá fazendo pra arear as nossas vasilhas tá então eu vou dar um corte aqui e já tô voltando bom pessoal vou mostrar pra vocês agora aqui na prática né como que a gente vai conseguir arear aqui a nossa panela de alumínio né essas panelas que fica tudo queimada tudo suja né tudo imunda a gente nem vai tá nesse caso utilizando bombril tá mas você pode fazer com bombril mas eu quero fazer sem bombril pra você ver o tanto que é potente a mistura então olha só eu vou tá passando aqui ó colocando aqui um pouco dessa mistura né que é extremamente abrasiva né aqui numa bucha comum né nessas buchas dupla face pra mim poder tá areando aqui essa panela sem colocar muita força tá ó vou colocar aqui certinho no ângulo tá areando não sei se você consegue ver pessoal ó presta bem atenção no barulho ó vai fazer um barulho ó como se fosse de vidro ó tá vendo ó esse barulho é o carvão né e a areia aqui é roçando né criando atrito aqui com a nossa panela por isso que a areia tão bem tá por isso que ela vai deixar muito areada aqui a a vasilha por isso que ela vai deixar muito brilhosa tá que ela vai tirar todas essas manchas por causa desse efeito abrasivo que tem a mistura e é bom pessoal quando você fazer essa mistura aqui onde tiver o ralo da sua pia tá você pega e dá um jeito de tampar ele tá eu só não tampei aqui pra mim poder demonstrar pra vocês por quê porque você vai arear a panela aqui sem água tá só com a mistura então quando começar a cair a mistura aqui pra não desperdiçar aí pro ralo é bom você tampar o ralo que daí você pode pegar igual eu tô fazendo aqui tá você pode pegar o que caiu tá vendo você pode passar aqui a bucha pegar e continuar areando só pra você ver pessoal olha só eu vou passar a parte amarela aqui pra você ver como que ficou olha só aqui tipo não tem corte não vou deixar corte nesse vídeo só pra você ver olha o tanto que limpo eu nem areei por muito tempo olha só e nem coloquei muita força olha como é que tá brilhando a nossa panela vou tentar balançar assim pra você ver como que tá o brilho olha só que incrível só com essa mistura aqui tá e nem tô utilizando bombril tá então acho que deu pra ver bem né você pode voltar um pouquinho o vídeo pra você olhar o antes e depois da panela quando eu mostro ela aqui é pra você ver que realmente funciona tá é uma dica muito top é uma dica excelente que vale a pena você fazer aí na sua casa então é isso pessoal tá fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo